E ganha mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada em porquê o Cristiano não tem mais de 100 assistências pela Juventus, beleza? Então, um compilado aqui de jogadaças do Cristiano Ronaldo, que ele fez pros seus companheiros e eles desperdiçaram, tranquilo? É claro, o Cristiano Ronaldo já jogou do lado de muitos animais lá na Juve, né? Do Real Madrid também, né? Do Real Madrid também. Mas na Juve também, o moratão da massa, craque em perder gol. Se eu não me engano, o Cristiano Ronaldo já jogou com o Higuaín também, outra lenda de gols perdidos, né? Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui no vídeo, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, cara, deixa aquele seu like aqui embaixo, por favor, que é muito importante. Não esquece, cara, que eu criei um canal de memes novo aí, que eu tô postando vídeos mais legais, mais editados de memes, vídeos engraçados. Se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, pra você conferir lá, beleza? Se inscreve lá e dá uma olhada nos vídeos, eu tenho certeza que você vai curtir demais. Show? Mas é isso, bora aqui pro vídeo então, pessoal. Vamos lá, pessoal, o primeiro lance aqui, o cruzamento... Nossa! Já é o Bernadeschi aqui, isolando a bola. Tava embaixo do gol, cara. Tava embaixo do gol. Esse passe foi muito forte, né? Mas... Olha lá, tava lá, velho. Ele chutou errado com a perna esquerda. Conseguiu isolar lá no espaço essa bola. Mas, realmente, era pra ter entrado, era pra ter feito o gol, né, cara? Enfim. Ó, jogadaça aqui. Mais uma jogada linda. Nossa, que passe pro Dybala. Que golaço que ia ser esse gol. Caraca lá, ó. A bola foi perfeita. Foi perfeita. E a reação, né, de que... Nem fala nada, né? Nem falo nada. Ó, jogadaça aqui de novo. Tocando... Tocando pro Higuaín, né? Aí tu não pode esperar muita coisa, né, filho? Tocando pro Higuaín, tu não quer esperar muita coisa, né? Aí, irmão. Jogadaça, jogadaça. Ó, agora... Ah, aquele lance do Morata, né? O Morata cai igual um saco de batata, velho. Pelo amor de Deus. Meu Deus, cara. Esse lance é bizarro. Ele ainda dá um balo. Olha lá, ó. Tipo o Messi, né? Tentou ser o Messi. Acabou como o Ribamar. É a história de vida do... Do Morata. Ah, o Dybala aqui agora. Que desvinho, hein? Fantástico. Bolona aqui. Cara, assim... Às vezes eu penso que o Messi dá muito passe bom e tal, mas... Cara, realmente o Cristiano Ronaldo também, cara. Que bola aqui. Olha só as passes. Ele deixou de propósito essa bola? Acho que sim, né? Acho que sim, né? Ele deixou de propósito esse lance aqui. Beleza. Mais um jogo aqui. Nossa, cara. Que bola. Mais um passe perfeito. Realmente só tem passe perfeito e erro do... Erro aqui dos jogadores da Juve, cara. Impressionante. Que bola. Passe. Mais um fantástico. Vamos ver aqui. Meu amigo, cara. Cacete. Olha lá, ó. O passezinho. Na perfeição, ó. Só esperou. Caraca, velho. Que bola pro Matuidi. Era o Matuidi também. Nem tu nos pode esperar que ele vá... Até que não perdeu o gol na cara, né? Mas foi um passe lindo. Mais uma vez. Nossa. Agora não foi culpa do jogador, né? Isso aí foi culpa do... É mérito do goleiro também isso aí, né, cara? Que defesaça. Que defesaça, pessoal. Nossa, que defesaça, velho. O passe foi fantástico. A conclusão foi boa também, mas a defesa do goleiro foi outro nível. Ah, pro Higuaín aqui agora... É claro que o Higuaín, né, mano? Tem um motivo pelo qual o Higuaín tá jogando na MLS, né, cara? Tem um motivo, pessoal. Tem um motivo. Mas, enfim. Também não tava tão fácil isso aí, não. Tava complicado. Tava complicado. Tava complicado. Ó, passe agora. Pro Bernadeschi aqui agora. Bom passe, né? Nossa, quase. Bom passe, bom passe. A conclusão não foi tão ruim assim, não achei, não. Enfim. Meu Deus. Puts, passou do Dybala e do... Caramba. Essa bola bem perigosa, né? Bem perigosa. Enfim. Vamos ver agora o passe aqui. Cruzamento. Bola por cima. Esse aí não foi tão bom assim, não, né? Esse passe aí não foi tão fantástico assim, não. É o Moratão, né, velho? É o Moratão da massa. O Dybala aqui. Deu a limpada. E o toquezinho por cima. Que tapa, né? Que bola, velho. Muita classe, né? O cara joga de terno. O cara é... Às vezes ele é um matador, né? Às vezes é o maluco é o tubarão. Mas às vezes o cara joga de terno. Mais um belo passe aqui, ó. Iguain chegou. Conseguiu até a cabeçada, né? Mas... Não deu ali. Boa jogada agora também de novo. Pô, o cara que seteu uma cobertura de letra ali, velho. Aí achou que era o Pelé também. Acho que era o Maradona, né? É demais, né, filhote? Mais um passe aqui. É. O cara não perdeu um gol na cara, né? Era uma bola ali pro McKinney. Ó, a jogada... Triplou o goleiro. É, foi meio egoísta essa jogada aqui, né? Ele não quis criar a jogada pra dar o passe, né? Olha lá. Ele podia ter tocado mais rápido no de bala, mas ele meio que perdeu a bola. Enfim. Mais um passe aqui. Mais um pro animal. Aí já perdeu o lance, né? Aí já perdeu o lance. Boa bola aqui agora também. E ali o maluco ficou reclamando de falta, né? Deixa eu ver aqui o replay. Foi falta? É, o maluco segurou o braço dele ali, né? Enfim. Passa do Matuidi aqui pro Ronaldo. Nossa. Era pro Manzuki, né? Bota aí na lista dos animais que o CR7 já jogou. Com, né? Matuidi também, né? Enfim. Bolão aqui. Bela jogada. É, tá um pouco atrás ali no contrapé, né? Beleza. Ó, olhando pra área agora... A bola bateu na cabeça do maluco? Não, bateu no peito, né? Perigosa essa bola, hein, filhote? Perigosa essa bola, hein, filhote? Caramba. Enfim. Mais um cruzamento perigoso aqui pro Dybala agora. É, tava na cabeça do Dybala, né? O Miranda foi lá atrapalhar. Mas... Dybala conseguiu cabecear aqui. Quase, velho. Quase. Vamos ver esse daí. Cruzar a minha... Ah! É, mas assim... Nesses últimos lances que a gente tá vendo aqui... Não era tão fácil do maluco fazer o gol assim também, né? Vamos ser sinceros que... Eram jogadas difíceis aqui, ó. Jogadas complicadas. Nossa, esse bateu na trave? Bateu na trave esse lance aqui? É, bateu, cara. Era o Keidira ali ainda no lance. Era o Keidira, a bola bateu forte a taça ali na... Na trave, cara. Que pena, mano. Ó, mais um lance aqui, pessoal. Pedalou pra cima, segurou a jogada. Nossa, quase. Só atrapalhou ali também, né? Mas a bola tava no lugar... Ah, se a bola vai um pouquinho antes, né? Enfim, mano. Cara, na moral, realmente, esse vídeo deu pra perceber aí o quantas assistências o Cristiano Ronaldo teria mais. Assim, também não dá pra culpar, né, cara? São vários lances que era realmente difícil fazer o gol. Que eram jogadas realmente complicadas ali na frente do goleiro. Mas, no geral, cara, muita bola legal, muito passe fantástico, que eu particularmente nunca tinha visto do Cristiano Ronaldo, que eu achei muito legal. E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido aí também. Eu quero lembrar você, mais uma vez, lá do nosso novo canal de memes e tudo reagindo a lances e momentos engraçados e tal. Não esquece, cara. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E se inscreve lá, dá uma olhada nos vídeos. Eu tenho certeza que você vai curtir demais. Show? Tamo junto. Um abraço. Valeu. E... Até o próximo. Tchau, tchau, tchau.